Mais um louco da semana Olha quem tá aqui comigo Junão A gente veio fazer um louco da semana que tá virando um quadro legal Inclusive segura galera até o final Que a gente vai dar salve pro monte de gente Tem pergunta também que a gente vai começar a responder Olha só os modelitos Junão de camiseta Louco e eu de moletom Louco, nós dois com o golezão Da hora né Junão Nas boas lojas do ramo O que que aconteceu Essa semana passada aí Lembra que eu falei que minha moto tava com vazamentinho Lá na saída do estator pra primária Eu fui lá no Ferigato E o Ferigato falou Pô, vamos dar uma tentada aí, passar um silicone Pra ver se veda Vamos dar uma olhadinha na ideia que a gente teve com ele Minha moto tava vazando né Aí tive que chamar um socorro aí Adivinha quem veio me socorrer Pra salvar Olha esse cara aí, Magna Garage Aí ó O Ferigato, cara Vem aqui na Magna Garage Aqui eu chamei o Ferigato e falei Edu, eu tô com um vazamentinho Na minha moto, ela tava vazando ali no... No Harley, né Harley, né Normal, né Aí ele falou Vem aqui Que nós vamos ver o que que é isso Aí resolveu, né Ah, eu acredito que agora não vaza mais, né Não Esse não É, não, esse não vaza Senão a gente põe Durepox, né É, vai Durepox aí, gente Silverseiro Vamos lá mostrar Vem cá Chega aí, Edu Aí conta mais ou menos o que que você pensou na hora de fazer Bom, tinha duas opções Trocar o estator O cabo é direto do estator Não é uma opção Estator bom Aí a gente fez um reparozinho Uma... Uma adaptação técnica Uma adaptação técnica que, na verdade... Justa líquida, né Justa líquida É E tá fechadinho, cara Já tá aí fechadinho Ó É bem aqui Temperatura X X Agora vamos ver Agora lógico A gente vai andar, vai testar Provavelmente não vai ter mais problema nenhum Mas é bom saber isso aí E ó Já dando o toque aqui O Edu tá aqui Quem é da região aqui Precisa de algum servizinho Alguma coisa Só encostar Humberto Celestero 3817 Segunda a sexta Segunda a sexta Sábio e domingo Nem chama Porque ele não quer E vai andar de moto Beleza? Valeu, Edu Valeu Semana passada Foi semana de bucha, né, João Eu peguei a moto do Junão Lá no Manzata A moto dele já tá aqui Tá boazinha, né, João Tá bacana Já tá zerada E aí sexta-feira Tô pegando a estrada Tô saindo aqui de New York Pra fazer uma reunião Que eu ia fazer Tô chegando ali na região de Jandira Estourou o cabo do acelerador O acelerador Aí quem que me salvou? Alex O Alex do canal Custom Works Pô, dei o toque Ele na hora apareceu Cara, a gente Antes da gente pegar o guincho Pra mandar arrumar Cara, o cara fez uma operação logística, meu Maluca Vocês vão ver aí o que aconteceu Meu Tiramos a moto lá de Jandira Levamos até um lugar mais seguro Desse lugar mais seguro Chamamos o guincho E aí Vocês vão ver como é que a gente levou Com a escolta do Alex e tudo Aí de lá Ela foi pro Gump's Garage Até um salve Obrigado, hein, Júlio Cara, o cara é bacana, viu, Júlio? Pô, gente boa pra caramba Meu, pegou minha moto Trocou o cabo ali Saiu muito mais barato Do que eu imaginei que ia sair Fiquei feliz E vale a pena a gente dar um roulezinho Lá depois pra ficar sentado Ficou bem bacana lá O pronto do Gump's Aqui no Gump's Garage O Júlio atendeu, cara Puta, na maior boa aí Já fez a troca Só que não deu pra ficar pronto ontem, né? Então hoje, sabadão de manhã Vim buscar a moto aqui, cara Eu não conhecia aqui Pô, bacana, meu Júlio é um cara bacana Uma ideia boa, assim Entendeu rapidinho Meu serviço bacana Busquei, viu Tava lá no Gump's, né, cara? Cheguei lá Começa a falar de moto Não sei o que Eis que surge das profundezas Do inferno Vocês vão ver aí quem surgiu Aí eu chego aqui pra pegar a moto Já veio o dono da moto Que eu tava até agora E eis que surge Das profundezas Do mar profundo Falou moto Eu apareço Falou moto E o cara Alguém falou Não, fala Dyna Falou Dyna Chega Pronto Agora piorou Agora falou remap Não Falou remap Vem agora Não E a culpa é de quem A culpa é de quem Dessa onda de remap Dele Aqui, ó O senhor Alex Fuston Woods O cara tá fazendo Um marketing, cara E não E o que que ele faz? Ele bota o doce Na boca da gente Ele fala Vai andar na minha moto Um pouquinho pra ver, né É, a moto dele é Stage 4, né Stage 4, cara Bacana Aí ele pode te andar Até o outro Nossa, assim É pra todo mundo Dar feliz Não, e sai Todo mundo com cara De ir Com aquela bocona aberta Assim, né Vai dar remap Vai ser feliz Vai Mas é quando Mais fria Nossa, cara O mais legal É deixar os teus amigos Pra trás E é isso Essa parte toda Junão tá aí, velho Tá na ativa Não sei se vocês viram A gente tá Saiu a live, né Já que o Glauco fez Lá do Rock na Teia Olha o Rock na Teia aí Glauco parceiro Do Rock na Teia Quem me conhece, cara O Rock na Teia É uma cervejaria Com a cerveja de qualidade Do Glauco E o Glauco fez a maior Campanha bacana No mês passado Fez uma live Pra arrecadar uma grana Pro Junão Porque a gente tá tentando Arrecadar um dinheiro Aí pro Junão Porque a gente quer ver Se a gente consegue Arrumar algum tipo De tratamento, né Pra ele Parece que em Bosco Tem alguma coisa E a gente tá tentando Ver se a gente consegue Arrecadar uma grana Pro Junão Tem uma vaquinha Já que tá acontecendo E o Glauco vai fazer Outra live, né Junão O Glauco vai fazer Outra live E a gente tá Nessa missão aí A gente tá indo na fé O Junão Cara guerreiro mesmo Esse cara tem fé, né Junão O cara é Meu O cara é sangue no zóio Mas é que Você sabe, né A parada dele Não é Não é uma Antes fosse Um Covid É bem pior Infelizmente Mas a gente tá Na missão aí Então Quem tiver afim Depois entra em contato Com a gente Vai Participa da Live Do Glauco Logo mais Esse mês Esse mês ainda Vai rolar A pergunta do inscrito Mais uma sessão nova Que a gente tá fazendo Pergunta do inscrito Né Junão E o inscrito Que fez a pergunta Foi o Rodrigo Augusto Ele viu o vídeo Que a gente fez Da 883 E aí ele perguntou 883 como primeira moto Rola? Rola, né Junão? Rola, cara De boa Meu 883 é um motão Gostosa Bacana Uma iron Uma iron Na verdade Mas é a 883 O modelo iron Que ele gosta mais Tem a suspensão Um pouquinho mais dura Mas as novas Melhorou bastante Né Junão? E vai de boa Pode ir na fé Que não tem crise Cara 883 é um motão Gostosa Diz que vai sair de linha Mas isso não é demérito nenhum Pode ficar com ela De boa Se sair de linha Você vai ganhar mais dinheiro Ainda Porque a Harley Cara Você não vai perder dinheiro Nunca com ela Só você não lê a moto Mas assim Não perde não A moto é show Então vai firme Rodrigo Augusto Um abração aí Tô muito junto E quem quiser Manda pergunta A gente vai sorteando Alguma pergunta E vai colocando Toda semana A gente vai colocando Pergunta O Junão Ontem Domingão O cara me liga 10 horas da noite Flavião Tive uma ideia Ele chegou Flavião Tive uma ideia Falei Fala aí Junão Qual que é a ideia E eu tava meio off Ontem Vamos estar de ficar quietinho Mas não adianta Falou Cara Pô A gente tem audiência No mundo inteiro Cara Verdade Isso não é Puta Não é pagar dinheiro Não É porque tem uma galera Muito sangue bom Que vê a gente Meu Portugal Austrália Barcelona Espanha Nova Zelândia Suíça Cara Um monte de lugar E aí O que que o Junão Pum Saiu assim Acendeu uma lampadinha Na Em cima Falou Cara Vamos fazer Louco pelo mundo Louco pelo mundo Cara Se liga A galera Que curte a gente Que anda de moto E tá aí espalhado Os louco Que tão aí Pelo mundo Nós vamos fazer Uma live Semanal Com cada um Desses louco Em cada lugar Do mundo Já tá o primeiro Agendado O Fabão Já tá Firmado Primeira live Vai ser com o Fabão Da Austrália Então a gente Só tá acertando Tudo vai ter Acertando ver o dia Certo Tudo mais vai ter Louco pelo mundo Fabão E Serrão Alexandre Ó Alexandre Mishizaki Se prepara Que nós vamos fazer Link direto Com o Japão Vamos fazer Um link Com o Japão Para trocar ideia Para você também Porque o Japão É muito forte Assim como Portugal Espanha e Japão A gente tem Uma audiência bacana Vamos dar o salve Né Junão Para os parça Nosso Que estão aí Então vamos lá João Wilson De Barcelona João Wilson De Ovo De Barcelona Junão Eu ia encontrar Com ele esse ano Mas o Covid Abortou Ano que vem Tá lá Né Junão Ano que vem Eu não O Junão Vai estar aí Para contar a ideia Com você Carlos Ramos Luciano De Arola O cara que eu pensei Que ia me multar E no final das contas Que ele levantou uma ideia Parceiro Inscrito no canal Luciano de Arola Tamo junto aí Aliás É um episódio legal também Pensei que ia ser multado E na verdade Era um brother Que queria trocar uma ideia Legal pra caminho O Ismar Santos Pô Ismar Encontramos o Ismar Lá no Gump's Garage Ele chegou lá Já assim Em dúvida Entre uma Fete Boy E uma Heritage Imagina que moto Que eu falei Para ele pegar Falei Pô Pega Heritage A Fete Tá lindona Aquele dia lá também Mas aí A gente é tendencioso Você ia de Fete Ou de Heritage Não sabe então Fete Eu acho que você Eu sabia Hoje eu não gostava Mais de Fete Eu sou mais fã Da Heritage A Fete é uma delícia Cara Pô Mandei na Fete Do Alex Do Alex Com o estágio 4 Jesus Cristo Mas não é pra mim Tem que andar com moto Mais ou menos O Arley Jimenez Cara De Richmond Virginia Também Estados Unidos Pô A gente tem audiência legal Nos Estados Unidos Eu esqueci Pô Pessoal dos Estados Unidos Meu valeu A gente tem audiência boa Em Richmond Que agora Acabei de ver Nova York Aqui no Texas Cara Tem gente espalhada Em Dallas Em Dallas Não Em Las Vegas Né cara Em Las Vegas Também Tem Então Pessoal dos Estados Unidos Ô valeu Cara Mais os cara Brother Que a gente vai Mandar um salve aqui E o Towers Brasil Cara Super parça Tá sempre comentando No canal Sempre deixando A opinião dele No canal O André Brito O Wagner Roim Cara Também O pessoal super ativo No canal Sempre tá lá Direto Dando um salve Bacana E o Sidney Inocêncio Também Cara Uma moçada Muito bacana Que tá participando Do canal Isso que tá Meu Tá Uma frequência Bem bacana E o Junão Cara Especialmente Tá mandando Um salve Pro Thiago Murina Né Pro versão De longa data Aí O Junão Tá mandando Eu também Viu cara Não é o salve Junão Não Tamo mandando Nós E é isso aí Cara Morrendo Mais um Louco da semana Semanona Forte Aí pela frente Nós tamo Com o esquema Do nosso Do Do Membership Gente Já tá Agilizado Então Eu fico falando E nunca ponho ação Né Agora vai Né Agora vai Cara Eu fico falando E a coisa Não anda Agora vai Já preparei um monte de coisa Só que o YouTube Pede muito Coisinha Pra fazer Antes de colocar Beleza Boa semana Aí pra galera Tamo junto Dirija com cuidado Se beber Não dirija De bermuda pode De bermuda pode Valeu gente Mais uma semana Tem mais vídeo aí Falou galera Siga Los Cones Não Vem 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 Vem